Foi por um motivo trágico, foi o catarinense Jess Cos viajava num fusca com seu cachorro Churastei. Os dois faleceram num acidente de trânsito no estado do Oregon, lá nos Estados Unidos. Jess e o Churastei começaram sua aventura em 2017. Eles saíram de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, com seu fusquinha, em direção à cidade argentina do Ushuaia, né? Fica no extremo sul do continente, é conhecido como o fim do mundo. Eu comecei a acompanhar a aventura deles em 2017. Eles estavam no Uruguai, indo para o Ushuaia. Aí de lá, assim, saíram de Camboriú. Quando eu comecei a acompanhar, eles estavam no Uruguai, foram para o Ushuaia, subiram a Argentina, Paraguai, Brasil, rodaram o Brasil inteiro. Quando estiveram em BH, eles vieram aqui na rádio, vieram no grafite, né? Eu acabei entrando em contato com o Jess, consegui trazê-lo aqui no grafite para contar a história dele. E assim, hoje eu já consigo falar dos dois sem chorar, porque nos dias, assim, foi uma porrada. Inclusive, eu fiquei sabendo da existência deles por sua causa, você que me falou sobre ele e o cachorro. Nos dias ali, no dia, realmente foi uma porrada muito grande, porque acaba fazendo parte da nossa vida, né? Cinco anos acompanhando os caras todo dia ali na rede social, mesmo sem conhecer, né? Acaba fazendo parte. Você conheceu, né? É, conheci quando estiveram aqui, né? Mas não é, assim, só um contato. É, mas você acaba, porque além de tudo, ainda tem essa história que você ainda conheceu pessoalmente, né? Então, após cruzar 17 países, eles iam rumo ao Alasca e já reuniam mais de 400 mil seguidores em seu Instagram. Mas, separamos agora alguns do... no mesmo estilo, hoje, para indicar...